Vem pra cá porque tem informação sobre os festejos juninos. Pois é, a UPA Nestor Piva em Aracaju vai funcionar como referência para atendimento. Esse é um alerta importante da saúde. Para dar conta da demanda, foram ampliados o quadro de profissionais e a quantidade de material usados nas urgências. Acompanhe a reportagem. A partir dessa sexta-feira, a unidade de pronto atendimento Nestor Piva na zona norte de Aracaju vai funcionar em novo esquema. Para atender a demanda maior de pacientes durante os festejos juninos. A escala de profissionais já foi adaptada para o período. A escala especial irá permanecer em funcionamento até o final dos festejos juninos, já no São Pedro. Até lá, cerca de 30 profissionais extras irão dar suporte no atendimento aos pacientes. O número é quase o dobro da escala normal. Uma equipe que seria mais ou menos de 45, 48 pessoas, nós ampliamos para 70 pessoas. Então, a gente ampliou a questão das suturas, dos cirurgiões, a equipe técnica de enfermagem, os enfermeiros. Também resolvemos trabalhar a questão dos kits de suturas, que eles eram limitados. A gente ampliou a quantidade de kits de suturas e adquirimos o reforço na farmácia, com a medicação específica para tratar o pessoal nessa época. Este cirurgião aponta que todos os anos, basicamente, os motivos dos atendimentos são quase os mesmos. Nós temos aí duas vertentes. A primeira vertente é relacionada ao consumo de álcool, e aí os eventos relacionados à direção de veículos, à condução de veículos, e os eventos relacionados aos conflitos, vamos dizer, às brigas, às confusões. Na outra vertente, nós vamos ter os eventos relacionados à festa propriamente dita, à humanidade da fogueira e dos fogos de artifício. Então, são eventos que vão aumentar, com certeza, a procura pela unidade. A unidade está pronta para receber mais pacientes que o normal, mas o ideal é que seja feito o mínimo de atendimentos possíveis. Afinal de contas, quem sai de casa para ir a uma festa, não quer parar em um hospital. O ideal é que as pessoas não precisem do atendimento, mas se precisarem, a equipe está pronta para atender 24 horas.